Aro, eu sou o Paulo Sousa, 2021 está a chegar e com o novo ano vem também o regresso do Rock in Rio Lisboa ao Parque da Bela Vista. Com o espírito natalício em Berra, nós queremos fazer as pessoas felizes e por isso hoje vamos estar a oferecer PEC Experiências Rock in Rio para, como vocês sabem, fazer as pessoas felizes. Por isso, venham comigo. Bom dia, se há que alguma de vocês me pode responder umas perguntas, é rápido? Sim. Há quanto tempo é que não vais a um festival? Eu acho que o último foi o Rock in Rio, lá em 2000 e... Rock in Rio. Zeró. Eu ouvi o Rock in Rio e ouvi palavras mágicas e... Rock in Rio? Palavras mágicas. Se eu te disser, teria um PEC Experiências Rock in Rio. Eu ouvi que o parece bem? É pá, ok, isso parece boa, boa, boa. Vamos embora. Parece bem? Vamos embora. É o dia que quiseres, em troca de um sorriso, que tem que ter pessoas felizes. Oh, 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 oh. Esse polso de Malone, que se desimpa tapete, se deram de um galo... Tinto na baixa. Eu vou, encontramos-me lá, certamente. Vamos embora. Quem é que vai cantar a mena de drogas? Está perfeito. Para mim temos o show. Se chora-se poderosa. Êêêê! 26. 26, polso de Malone, Anitta, Cristina de Rubio e Rambê. Então vemos lá. Obrigado! Vamos chegar a pano, toca a frente. Mas tá, vamos. Tão, tão, tão. Arrasa. Obrigadíssima. Tenham um bom dia. Igual a ele. Então são mais pessoas felizes. Estamos a fazer, estamos a fazer.